Bom dia, pessoal! Vamos hoje até a Reschídia, é mais a sul, portanto vamos fazer um trajeto de 340 km, vamos passar por Ifrân e Asru, a zona dos macacos, temos alguns km para fazer, não vai ser fácil porque já só vamos arrancar de tarde porque queremos visitar Fez com o nosso guia de ontem, portanto, acompanhem tudo! Então moro hoje, onde é que vamos? Olha, isto foi o que fizemos ontem, estás a ver? Esta estrada aqui foi aquela onde aconteceu tudo na viagem, aqui este pedaço, bom, hoje vamos sair daqui e vamos até, vamos começar por vir aqui a Ifrân e Asru, a Suíça Marroquina, é o que lhe chamam, vamos ver os macacos, e depois vamos descer aqui até Middelte e vamos acabar o dia em Reschídia, bora lá? Não sabemos se amanhã estamos vivendo ou não, é verdade, é verdade, ou esta tarde. Não sabemos se amanhã estamos vivendo ou não, é verdade, ou esta tarde. E aí 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 Obrigado! Black Mascara Yellow Zafran Orange Henna Blue Indigo Green Mints Black Mución Black Mesa Black Mamy White M Blessed Black Mabs zunaden Black Mast Black Mast A CIDADE NO BRASIL Sua é a medirsa Shorrapen. Esta é a medirsa Shorrapen. Então, medirsa na raba. Necesitam uma escala de porada. No século XV. Nosso escala de porada. E dentro de esta medirsa, por favor, Por aí há 132 habitações, porque antes os estudantes vinham de todas as vidas de barrocos, vinham aqui para estudar e para dormir. Esta é a estação dos grandes taxis da Medina. O grande e o pequeno. Mambo, vale? Moza, vale? O grande e o pequeno. Lhor o armamento político. Gimbane 1. Tchau, tchau. Bom, chegámos aí em verano, a Suíça marroquina, não é? Sim, se nota essa diferença em várias coisas. As casas, peraí. Bom, pessoal, estamos aqui, peraí. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bom, chegámos aí, Fran, a Suíça marroquina, não é? Sim, nota-se aqui bastante diferença. Principalmente nas casas, são mais altas, mais... São típicas Suíças. Exato, são Suíças. E a limpeza. E a limpeza, muito mais limpo. A cidade estava super limpa a arranjar. Agora, vamos até Azru e depois vamos arrancar para baixo até Rashidia. Em Azru, vemos sempre a ver uma casa, não é? Sim, acho que sim. Mas acho que vamos conseguir. Até já. Até já. Entretanto, só porque me apetece falar alguma coisa, também te acompanhei a ilhada também. O que estás a fazer? O que é que tu queres? Ah, viraste-me a cara. Ah! Querias uma sidra, não? Queria ganeira certa. Sim, isto. Sidra? E ela disse que sim. Ela sabe o que é uma sidra. É bom? Mas é de quê? É de leite. Com-se maçã? Com maçã. Leite com maçã. Não é isso que é de manhã. Olha, mas eu acho que isso... Estás a filmar? Eu acho que isso vai mesmo acalhar com o que tu pediste para comer, que é o quê? Um xeradinho. O que é que tu pediste? Grelhada mista. Grelhada mista. Portanto, um leitinho com maçã, acompanhar uma grelhada mista. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.